Laser som, laser som, laser som, o peso do reggae Se liga na batida Esta é a Super Laser Som de Teresina Piauí Laser som, laser som, o peso do reggae Se liga na batida Aqui toca, toca, toca sucesso Super, Super Laser Som Super, Super Laser Som Super, Super Laser Som Amém Super Laser Sol Simplesmente Fantástico